Fala galera, estamos aqui agora nas Fronhas Maranhenses, na Ia Curupu e eu vou mostrar agora pra vocês 360 graus, desse lugar paradisíaco, muito lindo vale muito a pena a gente conhecer a Fira Comigo E aí, gostou? Se gostou, deixe seu like no canal, inscreva-se e compartilhe com a galera Um forte abraço a todos! Tchau!